Bom dia, ótimo dia pra você, começando mais um balanço geral, obrigada passando, você deixou, baixa a câmera, vamos balançar, balança Tocantins, tá começando, vem comigo, mais um balanço geral no ar, um ótimo dia pra você, 11h50, muito obrigada pra você que tá ligadinha, você tá no trabalho, tá no celular, tá no computador, você que tá assistindo a gente aí na TV, um beijo, Manda beijo, manda alô, comenta a reportagem, manda sua selfie na frente da TV, manda foto do almoço, fica à vontade pra interagir com a gente, pra mandar sua foto, que o balanço geral tá só começando, tá bom? Comenta as nossas reportagens, manda sua bronca, manda sua opinião, algum problema aí na sua quadra, no seu bairro, que você acha que a gente tem que mostrar, olha isso, a Shaila precisa mostrar no balanço geral, então manda pra cá, manda aí no nosso WhatsApp, tá aparecendo aí pra você, 99282-3640, que a nossa equipe entra em contato com você, tá bom? 99282-3640, e pra começar o balanço geral muito bem, vamos com a corrente do bem, tá na hora do nosso momento de oração, ótimo dia pra você.